Lampião tinha o que realizar. O procedimento dele era muito bom. Tanto ele era bom para os cangaceiros dele, como ele era bom para o pessoal. Ele não aceitava um cangaceiro mexer com uma moça. De forma nenhuma. Se um cangaceiro dele mexesse com uma moça e fosse descobrir essa criança de moça, era assim. Do mesmo jeito, eram as mulheres, eram os homens que tinham mulheres. Se ela fosse faça, o marido morria o cangaceiro e morria ela. Muitas vezes Lampião teve atos de maldade, de crueldade, de bandido, vamos dizer. E também teve atos de heroísmo e de bondade para aquelas pessoas. Então, fica difícil você dissociar bandido do herói. Eu acho que ele foi um misto dos dois. Ele, no começo da vida, fez muito bandido, né? Porque mataram o pai dele e ele tratou de se vingar. De tarde eles chegaram com as cabeças, por uns três horas, né? E jogavam aí com quem joga coco, né? Aí eu também, João José, mandei eu juntar. Eu peguei pelos cabelos assim, botava no pé de gameleiro. Aí, quando foi tardezinha, tiraram para tirar o retrato lá no Ilegal da Prefeitura, né? A família fez o que devia fazer, né? Porque mataram o pai dele sem necessidade. Minha mãe já morreu por causa dele. Por causa dele, porque a polícia começou a perseguir eles e minha mãe ficou ruim do coração e morreu assim, de repente. Com 19 dias, mataram o meu pai. E ele que já estava em vista dela, saiu, que vingava e morreu do pai, né? O campeão, para mim, era... não sei nem dizer. Para mim, era tudo. Porque era um irmão, um bom irmão, né? Depois que entrou para o cangaço, não tinha gosto, não. Porque ele vivia naquela vida, não era a vida de gente. O campeão é um velho bom. Tem saudade dele? Eu tenho. Eu tenho. Era muito meu amigo. Eu não gosto de me lembrar dele, não. Agora, a coisa que Lampião fez, que ele veio fazer, que deu desgosto, foi a coisa que fizeram dele o bandido. Eu me lembro, eu me lembro. Eu tinha, olha, Lampião era tão bem impressionado, que pelas buscas se sabe. Olha, nasci na casa paterna, quis ser homem de bem. Viver do meu trabalho, sem ser prezado a ninguém. Fui a Nucragem na estrada, tive até bom camarada e tive amigo também. Como que ele tratava o senhor? Como que era ele para o senhor? Bom, ele tratava bem, ele tratava todo mundo bem. Na semana que mataram ele, eu não fui lá. Mas depois vim, fui lá, vi os ossos. Agora, depois, logo, eu estava em Gararu e vi os retratos dos 11, das 11 pessoas. As cabeças. As cabeças. Por isso, eu sei que ele morreu. Eu fiquei pouco, pouco, poucos tempos junto com o Lampião, né? Fiquei pouco tempo junto, porque as barracas da gente, mesmo nesse lugar onde a gente estava, ficava longe umas das outras, né? Mas eu nunca vi Lampião maltratar ninguém, não. E nunca, o pessoal gostava muito. Toda casa que ele chegava, ele tratava as pessoas bem. Só se, por exemplo, ele passava aqui, chegava aqui, se tivesse, todos eles eram assim, se tivesse com fome, pedia comida, se a pessoa tivesse comida, fazia, preparava, dava comida para todo mundo. Quando eles saiam, cada um dava dez, dez contas, naquele tempo, dez contas. Era assim. Não fala, se a polícia chegar aqui, não fala que nós passamos aqui, não, que nós vem escondendo o rastro. Lampião, com o pai que eu encontrei, ocasião de ter duzentos, duzentos e tantas pessoas em um rancho, a ordem daquele homem, era uma coisa que nunca se viu dizer em ninguém. Fulano, fulano, é isso, ali, aqueles homens, não tinha o que dizer, ah, eu não vou, não, era a ordem. Quando eu encontrei ordem, disciplina, união, dividir, tudo foi com Lampião, foi o pai que eu achou. Hoje eu ver falar, o que falam de Lampião me dói, não gosto, porque foi onde eu aprendi. Por isso que foi meu marido, foi meu professor, foi meu pai, foi por isso. Se eles tinham a situação deles, eu não tenho culpa disso, mas eram gente. Lampião era gente. Lampião, quando nós cruzamos os depoimentos de pessoas que ao longo de uma vida inteira conviveram com ele, privaram com ele na intimidade, as constantes que ficam nessa peneira, digamos assim, são alto, era um homem de um metro e oitenta, um caboclo de um metro e oitenta, magro, alto, moreno, calmo, bem educado. Esse era o Lampião verdadeiro que, infelizmente, o cinema ainda não mostrou nesse paradoxo de ser um homem sussurrante, agradável, confiável. E eu digo isso sem detrimento do lado dele, brutal, nos momentos em que a vida do cangá se exigia essa definição, ele não vacilava. O senhor conhecia bem a minha mãe? Maria Bonita? Sim, conheci. Sim, com o pessoal. Ela tratava bem todos. Tratava. Tratava. E todos a respeitavam? Todos. Ele também? Ele também. Então ele era querido por todos, né? Você diria que Lampião era um homem malvado? Não. Não era malvado? Lampião era malvado pra quem era com ele. Isso eu não acho que seja malvadeza, porque se uma pessoa passa, ele dá tudo. Porque ele pedia, o povo disse, que ele era um ladrão, que ele roubava certo. A gente andava no mato, a gente passava fome, passava sede. Pegava as criações, não sabia de quem era. Matava, ia, porque a gente não ia morrer de fome. E aí, quando eles saíram daí, levando o tiro, que foram pra Mata Grande, foi uma carta, ninguém sabe, já saiu do Nazaré ou saiu da Serra Vermelha, dando uma informação deles lá onde estavam. Eles estavam já trabalhando. Aí, com essa carta, o sargento Zé Lucena veio, quando chegou na casa deles, não encontrou o rapaz, achou só o velho de espalhar no meio e matou. O pai dele. O pai dele. Aí, dessa, pra dar e por diante, eles viraram de cangacete. Ele não era bandido, não. Fizeram dele bandido, viu? Ele matou gente, matou. E deve ter matado, inclusive, aliás, deve não, tenho certeza que matou pessoas que eram inocentes. E que, quando ele descobriu que o cara morreu pela mão dele, sem dever o que ele pensava, ele chorou. Isso, cangaceiros falaram pra mim, que quando ele contava esse episódio, que foi mais de um, dele matar pessoas inocentes, ele chorava. Mas, eu não via ninguém falar do Bampio, não. Se ele chegasse aqui, por exemplo, pedisse comida. Dona Silvana, tem comida aí, o Sandoval, tem comida aí pra você dar pra gente? Tem. Dez comida pra eles? Eles enchiam a barriga. Quando saiam, pra cada um dava da casa, se tivesse dez pessoas, cada um era dez reais que dava naquele tempo. Não saia sem dar dinheiro. Era assim. Não era ruim, não. Não era ruim, não. Agora, falava assim, se os macacos passarem aqui e perguntarem se nós passamos aqui, fala que não, tu vai ver escondendo o rastro. Se a pessoa guardasse o segredo e falasse assim como ele ensinou, né? As pessoas eram amigos dele a vida toda, a vida que tivesse. Mas, se as pessoas falassem, Lampião passou aqui, ou o chefe de bando, ou o Balão passou aqui, ou o Serenos passou aqui, que era o pai de Gilahene, né? Serenos passou, ou a criança passou aqui. Pudesse sair, pudesse cair fora, porque senão quando Deus voltasse, matava, era assim. Mas se guardasse o segredo e tratasse as pessoas bem, quando chegasse essa comidinha e desce, e guardasse o segredo, tinha amigos pra toda a vida. Era desse jeito. Eles eram desse jeito. Lampião era uma figura interessante. Agora, ninguém soube aproveitar o que ele era. Enquanto eu existia com vida, ninguém fala de Lampião, porque eu não gosto. E se ele fazia, era a defesa que ele tinha. Nunca identifique Lampião com vulgaridade. Ele era uma pessoa, o oposto do vulgar. Era um homem talentoso pra tudo. E teria sido uma grande figura se o Brasil tivesse sabido aproveitar. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL